O PMDB já tem pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, confira quem é. O lançamento da pré-candidatura do vereador Gustavo Mendanha do PMDB à Prefeitura de Aparecida de Goiânia contou com a presença de vários aliados políticos, o deputado federal Daniel Vilela, presidente estadual do PMDB, e o deputado federal delegado Valdir do PR, que está na lista dos 13 partidos que apoiam a candidatura de Mendanha. O vereador ainda conta com o apoio do atual prefeito da cidade, Maguito Vilela.